Ah, não acredito, mano. Não tava gravando, velho. Tá bom. Fala, galera do YouTube aqui, que falha. Ué, tô mostrando mais um vídeo pra vocês sobre Minecraft. Pois é, é isso daí. E hoje vamos achar o mapa. Ou na Play Store. Aqui na Play Store, óbvio. Aí cê vai pôr aqui, Minecraft. Minecraft. Eu boto aqui mesmo, não tem nada. É Minecraft? Tudo bem. Zoar isso aqui. Então vamos lá, vamos zoar. Tem aqui mapas, né? Deixa eu ver. Tem mapas Minecraft P, mas não vai porque é minha versão 13, né? Aqui acho que só pega a versão 12. Mas tudo bem. Mas não é essa daqui. Quero achar o mapa. Então, eu sei lá como é que escreve isso. Isso é parado. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu puxar aqui qual que é, né? No toque. Olha, esse daqui, pente balmão. Agora tem, basta saber se dá pra colocar, né? Vou ver esse aqui. Depois disso, eu fiz. Deixa eu virar aqui só a tela. Deixa eu ir para o lava. Ai, não acredito. Ah, pelo menos já conheço. Já? Já, 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 já. Não tem espaço ali, não? Já, 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 já. Já, 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 já. Já, 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 já. É de arame, não é? Já, já, já. Já, já, já. É igual o nosso. Corras! Corras, mulher! Não tem espaço ali, né? Ela falou que aqui lá vem tudo bem. Olha o Mariano, vocês também vêm ali no lápis, aqui ali. Eu vendo lá. Tá comprando muito pouco. Chegando essa tia 5, tá pegando a partilheira, pô. Comprando o quê? Muito pouco. Tá. Foi mal, deixa eu ver aqui. Como isso aqui não serviu para nada. Então vamos jogar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se liga no meu golfe. Golfe não, sei lá. Mas se liga no meu carro. Só para vocês terem uma ideia, ele é lindo demais. Tô brincando. Não é tão lindo assim, mas... Olha ele aqui. Simplesmente só cortando a cor e uma roda preta. Assim não dando uma preta. Uma roda. Olha. Olha que bonito. Só faltou aqui, ó. Deixa eu ver quanto dinheiro tá bom. Ah, vou gastar dinheiro. Que nem aí, que nem aí. Esse aqui, zoado. 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 Será? Será esse ficou da hora? Nem que... Ah, vou comprar, amor. Vou comprar. Não acredito, não dá. Vou tirar pra fora. Não briga com qualquer um. Tá bem. Mas as pessoas ficam muito barcas que tá ficando. Não, eu tô falando o outro também. Tá bem. Crente, eu não sabia quem tá arrumando, entendeu? Crente. O cara foi lá e meteu bala. Pronto, agora sim. Vamos jogar, vamos jogar. Não faz nada, né? Ah, já tá o ônibus. Ônibus não lá. Uh, como é que fala? Bombeiro lá, já sei lá o que é. Já tá liberado. Vamos lá, vamos lá. Ligar a sirena. Ligar aqui, né? Sirena. E esse aqui já. Mais cinquenta aqui, ó. Cento e cinquenta. Duzentos. Duzentos. Duzentos e quinta. Quatro. 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 Pelo menos já peguei Não vou ser Não vou ter não A conta a zero é que isso Vamos poder criar cada mesn 사람이 Ela vai começar a cair dinheiro Pra eu não ako O que que é mãe? Agora eu tinha dinheiro Agora eu acho que tenho nove reais Ta bom Então Minutas vezes vai começar a cair dia 27 Ta Ta bom O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos ver o que eu vou comprar aqui né, deixa eu ver, basta saber quanto eu tomo, nossa, só isso ainda, mas tá zica esse carro não tá gente, a fé na areia, esse aqui é zoado, esse aqui é zoado, não dá. Vamos testar um pouco esse carro aqui ó, vamos ver se ele corre velho. Ainda vem com ele que se calma. Olha ele. Vamos falar que dá para ver o carro da mãe. Você hoje ficou apaixonado. Vamos jogar esse aqui né, que vai e volta. Vamos lá. o 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